Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está, pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, e gozo pra ti servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, rir neste mesmo som. Para teus filhos fala, rir no caminho bom. Pela bondade os guia, aperdi o santo dom. Quereram consagrar-se, para suas vidas dar. Obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, rir neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade, e a tua santa greia. Fala-me suavemente. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar. Cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, rir neste mesmo tom. Amém, Jesus.